Em época de dias difíceis, receber uma mensagem como esta, oferecendo um almoço grátis e ainda com uma acompanhante num bom restaurante, é bastante tentador. Mas o presente distribuído pelas redes sociais é na verdade um golpe aplicado por estelionatários. Quem abre o link para confirmar o cadastro tem o celular hackeado e os dados usados pelos bandidos para realizar diversos crimes. O que eles fazem é enviar um link falando ali para o cliente que ele ganhou um jantar, que é uma cortesia da casa, que é a premiação da casa. E ali ele envia um link. A pessoa quando entra naquele link e coloca os dados dele, automaticamente ele já tem o seu WhatsApp clonado, onde ele tem acesso a todos os contatos da pessoa. Então na verdade é um golpe. É um golpe. É um golpe. Somente esse restaurante no setor Pedro Ludovico tem nas redes sociais algo em torno de 70 mil seguidores. E em menos de uma semana recebeu a reclamação de 30 clientes que caíram no golpe, que pode ser evitado. Não são todos os restaurantes que conseguem fazer esse tipo de oferta. Quando for dessa natureza muito duvidosa, valor alto, porcentagem muito alta, duvide, pesquise. Tenha cautela na hora de preencher qualquer tipo de dado cadastral, qualquer tipo de link, abrir qualquer tipo de link. Porque os restaurantes estão passando por uma situação financeira complicada por causa dessa pandemia. Vários comentários circularam nas redes sociais alertando sobre o golpe. O empresário recomenda ainda que todos que receberam as mensagens procurem a polícia. O ideal é procurar a delegacia, registrar um boletim de ocorrência, denunciar a página. Muita gente está tendo esse problema porque está caindo no golpe. Muita gente está tendo esse problema.